Que saudade que eu sinto De nós dois olhando o mar Pé sujo de areia, um beijo saudável E o som das ondas pra gente dançar Se fecha os meus olhos, passa um filme Se olho em sua foto, te desejo Se eu respiro a fundo dentro do meu quarto Ainda sinto o seu cheiro Você tem cheiro de mar Você tem cheiro de mar Você tem cheiro de mar E eu quero me engolhar Tô falando sério Te quero ao meu lado Segura minha mão, larga a mão No passado O que tem entre a gente Não é passageiro Se for no calendário a janeiro A janeiro Eu comente erros, eu sei, eu assumo Mas vou descrever meus erros pra entrar no seu mundo E se dessa vida algo eu puder levar Vou levar seu beijo, seu cheiro E eu pego desse seu olhar Porque você tem cheiro de mar Você tem cheiro de mar Você tem cheiro de mar Ele quer me afogar Eu pego da mar Eu pego da mar Eu pego da mar Eu pego da mar Eu pego da mar